Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre trabalho aqui em Portugal, que é uma coisa que muita gente me pergunta, me pergunta se eu tô trabalhando, como é que é o trabalho aqui, se consegue ir trabalho rápido e não sei o que, e como vocês viram no vídeo anterior que eu postei antes provavelmente esse final de semana que era pra mim gravar vídeos pra vocês em lojas e tal, eu tô em casa, então eu tô evitando lugares que tem muita gente, aquela coisa toda, então eu vou gravar bastante vídeos pra vocês em casa, então às vezes vai tá com a mesma roupa, porque provavelmente eu só vou trocar de roupa pra vocês não enjoarem da minha cara com a mesma roupa, mas esse vídeo aqui já é com a mesma roupa, porque eu achei legal o enquadramento aqui, ó, então eu vou deixar assim mesmo. Bom gente, eu vou falar sobre trabalho, eu vou falar aqui da minha trajetória, então é a minha opinião sobre as coisas que aconteceram aqui comigo, né, e com o Gabi também, e assim, cada um vai ter a sua trajetória aqui diferente, entendeu? Então uma pessoa pode falar completamente diferente do que eu tô dizendo pra vocês, ou outra pessoa pode dizer que é completamente igual e se, assim, achar que é, é passar a mesma coisa, tá? Então, no início, logo quando eu cheguei aqui em outubro de 2018, eu comecei a mandar currículo pelo NetEmpregos, tá? É um site daqui, NetEmpregos, o meu currículo eu fiz pelo Europass, que é uma plataforma que tu consegue fazer teu currículo bem bonitinho, assim, bem estruturadinho, tá? Então eu botei tudo que eu tinha no meu currículo, desde a parte da psicologia, de todos os cursos e coisas que eu tenho em relação à psicologia, e estágios que eu fiz, e trabalhos, que eu, e lugares que eu trabalhei, as coisas que eu fazia nesses trabalhos, até a parte da estética, né, que pra quem já acompanha o canal faz tempo, eu também trabalhei com estética, com micro pigmentação, design de sobrancelha, maquiagem e tal, botei todos os cursos dessa área também, botei as minhas habilidades que eu adquiri ao longo dos anos em relação a essas duas coisas, assim, né, então, eu botei tudo, tudo do meu currículo, tá? O ideal, normalmente, não é fazer isso, né, é fazer, botar no teu currículo o que importa de acordo com a vaga que tu quer, mas como eu tava tirando pra todos os lados, eu não sabia o que que, pra aquela vaga ia ser interessante, eu botei todas as minhas experiências e todas as minhas partes educacionais, assim, daí, eu mandei muitos currículos e tal, por esse site que eu falei pra vocês, né, de empregos, muita gente me ligou, só que eu precisava de uma documentação inicial, número de segurança social, né, coisas que eu ainda não tinha, porque eu tava no primeiro mês aqui, coisas que hoje eu já tenho, já tenho toda a documentação certinha, mas no início eu ainda não tinha, né, e... o que que aconteceu? No... eu tenho aqui alguns amigos e tal, a primeira coisa que eu fiz foi ir na igreja, né, eu acho que vocês sabem disso, né, e aí o pessoal aqui me ajudou bastante, e um desses amigos conseguiu o contato de uma pessoa, de uma menina, que hoje é minha amiga também, mas que na época eu não conhecia, essa menina trabalhava num restaurante, tá, e... tava precisando de gente nesse restaurante, que era um restaurante de sushi, e os horários eram os seguintes, das 10 às 3, ou até o último cliente sair do almoço, e das 6 às 11, ou até o último cliente sair da janta, tá, ou seja, às vezes a gente saía 13 e meia, 4 horas, 4 horas, ou às vezes a gente saía 11 e meia, meia-noite, porque dependia o... quanto tempo que os clientes ficavam, tá, pra... assim, lá o restaurante era tranquilo de trabalhar, tá, as pessoas eram tranquilas, essa menina que virou minha amiga, assim, me ajudou muito, porque ela me ensinou tudo, porque eu não sabia nada de trabalhar com restaurante, eu nunca fui, cheguei nem perto de trabalhar com esse tipo de coisa, né, a minha trajetória sempre foi, apesar de eu ter trabalhado, por exemplo, com festa infantil, quando eu era mais novinha, assim, que eu fazia pintura nas carinhas das crianças, e cuidava das crianças também, eu... depois disso só foi da parte da psico, e, né, que os estágios que eu fiz, em hospital, em clínicas, e depois a meu consultório, e depois a parte da estética, que eu só trabalhei em salão, e no... e o meu próprio... no meu próprio lugar, assim, o atendimento do domicílio. Então eu não tinha nada a ver com o restaurante, nada, nunca tive... só ia pro restaurante pra comer, né. Então essa amiga ajudou muito, ela foi essencial no início, assim, ela teve paciência de me ensinar tudo, porque eu tava que nem a barata tonta, não sabia nada o que fazer com nada, desde servir bebidas, de que forma teria que ser, desde fazer bebidas, a gente tinha que fazer, tipo, sangrias e coisa, eu não sabia nada, desde chá, porque era um restaurante de sushi, então não tinha chá verde, chá de jasmin, não sei o que, a forma como tu tinha que servir aquilo, o jeito e tal, eu não sabia nada. Também tinha que fazer os pedidos, então tu tirava o pedido do cliente, ah lá, boa tarde, não sei o que, daí tu anotava o que o cliente queria, os combos de sushi, e eu não como sushi, eu não como peixe, né, então eu não sabia nada de sushi, os nomes das coisas, eu tive que, conforme ia indo, ia decorando as coisas, e ela me ajudava também, os sushi me ajudavam, todo o pessoal me ajudou bastante, assim, aí eu tava anotando as coisas, e às vezes, como no início, logo que eu cheguei aqui, eu não entendia muitas vezes o que as pessoas falavam, sabe, então, por mais que seja a língua igual a nossa, parecida com a nossa, tem coisas que a gente não entende, tipo, tantas palavras, que eu não sei o que que são, quantas vezes as pessoas falam muito pra dentro, assim, ou, assim, falam meio, como é que fosse, baixinho e pra dentro, então eu não conseguia entender, já tava falando em sushi, que eu já não entendia, e mais ainda, eu tentava interpretar a palavra, assim, mas às vezes a pessoa falava tão baixo que eu não entendia nada, então foi bem desafiador, assim, no início, mas nada que, sei lá, com um mês, já não estivesse tirando tudo de letra, então eu fazia o pedido, anotava, né, perguntava o que a pessoa queria, a bebida e tal, daí eu tinha uma maquinazinha, um computador, que daí eu colocava lá, o combo não sei qual, o sushi não sei o que, não sei o que, sabe, e botava a bebida, aí dava enter, saía um papelzinho lá das bebidas, que daí normalmente era eu que fazia a bebida, e saía um papelzinho lá na cozinha do que tinha que ser feito, e saía um papelzinho nos bar, assim, do sushi menos, o que eles tinham que fazer. Às vezes dava confusão, às vezes pedia a pedida errado, várias vezes aconteceu isso, porque é normal, eu nunca tinha trabalhado com isso na minha vida, mas o pessoal relevava, ajudava e tal. Aí, tá, eu fiquei um mês, mais ou menos, nesse, então, às vezes tinha correria, assim, tinha que limpar também, todo restaurante, na hora que a gente chegava às 10 horas, a gente limpava tudo, sabe, esvarria, passava o fergona, limpava as mesas, deixava tudo organizadinho, aqueles individuaizinhos, assim, todo bonitinho, assim, de coisas de sushi. Aí, depois, no final, também, quando a pessoa tava indo embora, a gente também limpava, organizava, depois, na volta, às 18 horas, também, limpava, organizava e tal. Aí, pra mim, o horário era muito complicado, sabe, eu entrar às 10, sair às 13, 13 e meia. Quando eu não tinha carro na época, era muito ruim ter que pegar o ônibus daqui, e o ônibus daqui não tinha o horário certinho. Então, muitas vezes, eu perdia muito tempo, eu só tinha 3 horas ou menos do que isso, pra ir pra casa e descansar. Muitas vezes, eu fiquei até lá, assim, o pessoal, às vezes, ficava lá e descansando, dormindo. Mas, graças a Deus, logo depois eu já consegui um carro. Isso me facilitou pra vir pra casa nessas horas, né. Também, no final, quando eu tinha que voltar, era complicado também, porque era hora de pico, daí, tinha que cuidar o horário. Enfim, era, sabe, era complicado, assim, ter essas 3 horas de intervalo, assim, que a gente não aproveitava pra nada. Né, e, embora, às 11 horas da noite, também, depois, não fazia nada da vida, né. Nem série a gente conseguia ver, nem nada, a gente, mas até a gente se esforçava, eu e o Gabi, a gente via, ficava acordada até as 2 horas da manhã e via alguma coisa. Mas, depois, já tinha que trabalhar no outro dia. Era um dia e meio de folga, era só segunda de folga e meio domingo. O domingo fechava na hora do almoço, então, a gente só vinha pra janta e o dia inteiro de folga na segunda. Também, isso foi um baque pra mim, assim, porque eu tinha o privilégio na minha vida, assim, de, com as duas profissões que eu tenho, de fazer os meus horários. Né, então, se eu tinha algum compromisso, se eu precisava fazer alguma coisa, ou eu podia gerenciar isso, né, com os meus pacientes, com os meus clientes. Final de semana, às vezes, eu trabalhava, às vezes, não, às vezes, sábado era bom pra estética, né, ou precisava fazer uma reunião na psíquica, mas, sabe, eu conseguia gerenciar isso, assim, isso realmente era um privilégio que eu tinha, era uma coisa que eu gostava muito, que eu lutei pra isso, né. Então, foi um baque pra mim muito grande pegar esse ritmo, tá. Eu fiquei um mês lá, nesse restaurante. Aí, o Gabi não tinha encontrado nada, nesse um mês, a gente já tava meio desesperado, assim, tipo, o que que ele vai fazer. Aí, ele foi pro meu, começou a trabalhar no meu restaurante, e eu fui pra outra unidade desse mesmo de sushi, só que ele tinha uma outra unidade, um restaurante bonito, assim, maior e tal, que também tinha a mesma coisa de horários, também era a mesma coisa, só que eu já tinha pegado a manhã das coisas, tinha que uma outra coisinha já era diferente, né, o pessoal também era muito legal, também me ajudava muito, né, não tem o que falar disso, assim, o trabalho em si é cansativo, assim, muito no início, principalmente porque tu não sabe nada, tem muitas coisinhas que tu tem que fazer protocoladas, mas, sabe, é uma coisa que tu pega com o tempo, assim, e eu, como eu não tinha que fazer nada, tipo, de comida na cozinha, eu não precisava mexer com comida, eu só entregava pro cliente fazer o pedido ou limpava as coisas, era tranquilo, sabe, pra mim, o que só mais pegava era o horário, que a gente, sinceramente, não fazia nada da vida. Mas, tá, daí, como ele entrou pra esse restaurante, foi bom porque daí os dois fechavam o segundo da feira, só que o dele fechava pra o almoço, e o meu fechava pra janta, então, domingo a gente ficava de fogo e horários diferentes, mas tudo bem, né, é a vida. Ficamos, então, até dezembro. Eu tava muito preocupada porque a gente precisava dos contratos de trabalho, né, e eles não falavam nada pra nós, né, nesse lugar eles não falavam nada pra nós e tal, e até que eu falei com a dona do lugar e disse assim, olha, fulana, precisava saber sobre os contratos e tal. Ela tá bem, eu vou falar com o meu filho, que tá gerenciando isso, e a gente vai ver. Daí eu falei com o filho dela, e o filho dela disse que a princípio ia só ficar com um de nós, e não com os dois, porque o outro restaurante onde eu tava ia fechar, aí eu iria pra lá, e ele, tipo, não ia ter os dois juntos no mesmo restaurante. Então, aí a gente teve uma conversa longa e tal, eu e o Gabi, a gente queria ficar os dois lá no restaurante, né, mas se não era possível os dois, a gente decidiu que não era, aquele momento não era viável, porque os dois se dedicaram bastante, sabe, os dois deram, assim, o máximo que podiam. No restaurante a gente achava injusto com um dos dois, sabe, então a gente decidiu, ok, então se não vai dar pra ser os dois, os dois vão sair. A gente agradeceu, obrigado pela oportunidade e tal, mas um só não vai dar. Aí tá, aí a gente mandou currículo, começou a mandar currículo de novo, aquela coisa toda, a gente emprega, não sei o que, a gente decidiu ir nos restaurantes aqui ao redor da nossa casa, e deixar currículo, deixar currículo, deixar currículo, a gente saía assim o dia todo, com o currículo impresso e ia nos lugares e tal. Aí um desses lugares nos chamou, os dois, né, e aí a gente teve uma conversa e tal, ia no restaurante italiano, e eles nos contrataram, resolveram começar a trabalhar, só que era com o recibo verde, tá, não era pro contrato também, era pro recibo verde, daí a gente, recibo verde é como se fosse o nosso trabalhador independente aí, sabe, que trabalha de forma independente. Aí tá, gente, bom, a gente precisa disso, né, vamos tentar. Aí nesse restaurante também os horários eram os mesmos, tinha um dia de folga que a gente escolheria a princípio, acho que ficou quinta-feira ou terça-feira o nosso dia de folga, eles tiveram a sensibilidade de deixar nós dois no mesmo dia de folga, isso foi muito bom, né, e também o pessoal era legal e tal, nos ajudava bastante, né, porque apesar de a gente ter tido a experiência prévia, de quase três meses, assim, foi muito importante, né, mas o instante tinham coisas diferentes nesse restaurante que a gente também tinha que pegar na prática. Mas tudo bem, a gente já tava tirando de letra porque é por causa do aprendizado do outro. Só que aconteceram algumas coisas que a gente não concordava, né, tanto com a gente, assim, só que eu acho que eu conseguia me impor nas situações e não deixar com que as situações passassem por cima da gente, né, e só que aconteciam situações com os nossos colegas que eu ficava muito chateada, assim, muito mal. Eu sou uma pessoa que... Não adianta só eu ver o que tá acontecendo comigo, mas eu vejo o que tá acontecendo com o outro e eu fico mal. E se eu vejo a pessoa não falando nada, eu fico pior ainda, sabe? E eu acabo me metendo, né, muitas vezes, sendo que não é o meu papel ou... Mas eu não consigo, eu não consigo ver a pessoa sofrendo e não fazer nada, porque eu sei que muita gente não consegue. Tipo, o Gabi, às vezes, ele não consegue falar as coisas que estão erradas ou... Sabe? E aí eu meio que pego isso por ele, assim, ela, tu não vai falar, mas eu vou falar. Sabe? Isso aqui já me meteu em situações muito complicadas, assim, e eu tô tentando... Como é que eu posso dizer? Ter um meio termo, assim. Muitas vezes ficar quieta, né, e muitas vezes realmente falar, porque é um absurdo, assim, não... Né, como vocês... Acho que eu já falei isso pra vocês em outros vídeos, né, eu cresci assim, meus pais... Sempre foram assim de fazer a gente ver a injustiça com a gente e não ficar quieto, e fazer ver a injustiça com o outro e não ficar quieto, né? Então, pra mim, é uma coisa muito difícil. Então, a gente viram coisas que estavam acontecendo errado e a gente decidiu ficar só um mês, né, e sair também desse outro restaurante. Então, em fevereiro, a gente ficou em casa, porque a gente tava planejando o que a gente ia fazer. Se a gente ia fazer um negócio próprio, se a gente ia... Aquele era o momento, assim, ou a gente tentava outra coisa, não sei, a gente ficou pensando, tentou algumas coisas e tal. Continuou mandando currículo. Até que, em março, um quiosque me chamou, um quiosque do shopping, que era de vendas de marmitas, assim, e coisas marmitinhas, sabe? Tipo, aquelas marmitas tanto potinhos, assim, quanto marmita térmica. Aí, elas me chamaram. O trabalho era tranquilo, assim, eu tinha que manter tudo limpinho, né? Tinha que manter a montra, que é só organizada, que é a parte de montagem, assim, a vitrine, tudo organizado. Também era por esse buverde. Até antes disso, em fevereiro, a gente fez esse buverde, aí o Gabi, e foi dessa forma que a gente conseguiu o nosso número de segurança social, que foi muito importante para os empregos depois, né? Deitar, a gente fazia, ou melhor, aí o Gabi estava em casa. Aí eu ia para o shopping, fazia horário oito horas também, mas eram turnos. Tinha turno que eu saía meia-noite, que o shopping fecha meia-noite, tinha turno que eu saía mais cedo, se eu abrisse a loja, que era às dez horas que a veia, né? Então, dependia, assim, o trabalho era tranquilo, as meninas eram tranquilas, tudo. Mas, tinha um porém. Para mim é difícil vender, sabe? Por mais que eu use técnicas da psicologia, por mais que eu utilize técnicas de venda e tal, eu sou uma pessoa que sou verdadeira. Por exemplo, assim, eu vejo o teu perfil e eu vejo que se aquele produto vai servir ou não para ti. E eu tento ver os prós e contras, então eu vou te desfalar aquilo ali. Sabe? Então, eu não usava táticas, tipo, que eu acho... Muita gente usa táticas de manipulação mesmo, sabe? Para vender e tal, e eu não faço isso. E não vou fazer. Então, eu vendia medos de coisa e tal. E eram produtos muito específicos, assim, na verdade, nem as meninas estavam conseguindo vender muito e tal. Né? Eram coisas muito específicas, assim. Então, sei lá, por mais que eu tentasse, eu não vendia o suficiente para atingir as metas. Aí, o que aconteceu? Eu continuei mandando currículo, porque eu sabia que talvez aquilo ali não desse certo. E eu queria muito trabalhar em uma empresa grande, que era uma empresa aqui de telefonia, que eles estavam me chamando para fazer telemarketing. Aí, a empresa terceirizada que contrata para eles me chamou. E aí, nossa, eu fiquei muito feliz, assim, né? Que eu queria muito aquilo ali. Então, eu fiz... Eu decidi sair do... Eu tentei conciliar o quiosque com o... Essa empresa, só que não deu. Assim, chegou uma hora que eu ia deixar eles na mão e tal. Então, não deu. Aí, eu fiz curso de telemarketing com eles. E comecei a fazer a parte do cursinho de prática. Né? E eu estava gostando, assim. Era uma coisa legal também. Mas o que a gente tinha que fazer? Tinha que vender também coisas por telefone. Então, tinham lá as táticas, os jeitos, não sei o quê. Tinham as informações necessárias e tal. E quem disse que eu conseguia vender as metas deles também? Eu também não conseguia. Então, a meta era dois por turno de quatro horas. E eu só vendia um por turno de quatro horas. Essa era a minha média de vendas. Um por turno de quatro horas. Aí, sei lá, entrou vinte pessoas comigo e só ficaram três. Sabe? Porque eu fui, tipo, a quarta, sabe? Dessas três. Eu era a quarta. Então, eu fui a última saída dessas outras pessoas. Porque eu realmente não vendia. A primeira pessoa que ficou, o guri, vendia, tipo, muito, assim. Era absurdo. Sabe? O guri tinha o dom pro negócio mesmo. Eu não sei. Tinha pessoas que usavam técnicas que eu não considero, assim, muito certas. Né? Mas vendiam. E era isso que eles queriam. Só que eu, como eu já falei pra vocês, eu faço a coisa certa. Tenho a escolha certa e a escolha errada. Eu faço a escolha certa. Aí, ele vendia muito, assim. Vendia, tipo, cinco. Sabe? E daí, é claro, que um cara era, tipo, totalmente discrepante. Eu e o cara, por exemplo. Eu vendia um e o cara cinco. Eu não tinha alguma coisa errada comigo, né? E era isso que a senhora lá achou. Ok, mas eu tava chateada que eu saí e tal. Eu já chorei com o Gabi na época. Eu lembro que eu fiquei chateada, que eu tava fazendo de tudo. Tava estudando vendas e não sei o que aí. Mas, como tudo na vida, Deus abre portas, mas Deus também fecha as portas. Sempre é por algum motivo. Na semana que eu saí dessa empresa grande, o Gabi falou com o chefe dele. Ah, tá. E nisso, o Gabi entrou pra confeitaria que ele tá agora. Nessa época que eu tava no quiosque ali, na lojinha. Assim, mais pra março, eu acho mesmo. Ele entrou março ou abril, ele foi pra confeitaria. Também foi indicação do nosso amigo. Um amigo indicou pra ele que tava precisando dessa confeitaria. Daí, a gente foi lá e ele contratou o Gabi. Daí, o Gabi falou com o patrão dele. Diz que, ah, minha mulher tá... Saiu da empresa e tal, não sei o que. E ela tá precisando de um lugar pra trabalhar. Aí, esse patrão tem duas confeitarias. É que o Gabi trabalha e uma outra. Que é mais tranquilinha essa outra. E no mesmo dia que o Gabi falou, ele disse, ah, não, não preciso, obrigada. Mas no mesmo dia, a guria que trabalhava nesse... Mais tranquilinho, saiu. E aí, ele precisava de alguém pra trabalhar. Daí, ele me chamou. Então, eu comecei a trabalhar lá. Aí, a gente fez a entrevista e tal, e eu comecei a trabalhar na confeitaria. A confeitaria era muito mais tranquila do que restaurante, assim. Muito menos no movimento, aquela que eu trabalhava, né. A do Gabi tem bastante movimento. Assim, eram coisinhas bonitinhas, assim, sabe. Tortinhas, brigadeiros, não sei o que. Sabe, era uma patricerie, assim. Então, eu gostava do ambiente. Tinha que manter tudo organizado, limpinho, como sempre, né. Tinha que limpar as casas de banho todo dia. Aquelas coisas que tem que fazer. Aí, só que tinha que tirar café. Tinha que fazer tosta mista. E se vocês me perguntarem se eu gostava de fazer isso, não. Sabe, eu vou ser sincera com vocês, como todos os vídeos. Que eu tenho que ser sincera, porque eu sei o quanto que a gente fica perdido quando a gente vem pra cá. Né, então eu tenho que ser o máximo sincera que eu posso. Pra vocês entenderem as coisas que aconteceram comigo aqui. Então, eu não me sentia bem no ambiente. Sabe, por mais que as meninas também eram muito legais e tal. A gente tentava deixar o ambiente descontraído. Mas, assim, às vezes os clientes... Isso em todos os restaurantes e também na confeiteria. Às vezes os clientes se maltratavam a gente, sabe. Não eram cordiais e... Eu acho que só porque a gente tá nessa posição de garçom, né. Os clientes muitas vezes maltratavam a gente, então... E eu tinha que ficar quieta, coisa que pra mim é difícil. Ou até, às vezes, tinha coisas que eu não concordava na própria dinâmica da confeiteria também. Né. Mas, enfim. O tempo foi passando, eu precisava trabalhar. Eu acabei ficando seis meses lá. E tinha direito a 15 dias de férias. Então, meus últimos 15 dias eu fiz de férias. Né, tive todos os meus direitos, tudo certinho. Né, tive contratos de trabalho. Né, finalmente que eu precisava do contrato de trabalho. Ah, na empresa grande também, de telecomunicações, eu tive contratos também. Mas como eu fiquei pouco, né. Não adiantou muito. Então, eu tive meu contrato de trabalho, tudo bem, tudo certinho. Só que, assim, meu contrato era seis meses. E eu normalmente ia escraçado. Contrato de três meses, seis meses, depois um ano, depois dois anos, né. Vai aumentando conforme tu vai ficar orlando. Então, aí, eu... Tá bem. Decidimos, eu e o patrão, na verdade, que... Ele decidiu, ah, não, acho melhor eu não renovar o teu contrato. Porque eu acho que talvez eu feche aqui, porque ele não tá dando tanto movimento. E eu falei, ótimo, eu também, né. Acho que eu preciso procurar outro lugar e tal. E foi isso que aconteceu. Terminou meu contrato de seis meses, eu saí. E... Mas tudo bem, assim, né. A vida, né. Apesar de lá ser muito mais tranquilo do que os outros lugares, pelo horário. Ainda assim, eu não me sentia bem de ter que fazer aquelas coisas. Sei lá, gente. Eu não sei. Eu acho que só trabalhando na restauração pra vocês entenderem, assim, como as pessoas muitas vezes tratam a gente. Ou as coisas que acontecem. A gente tem que lidar com o cliente. Tem que lidar com confusões, assim, que... De um negócio que não é nosso, né. Então, a gente dá o sangue, né, pra aquilo ali funcionar, sendo que a gente vai ganhar o salário mínimo só no final do mês. É complicado, é complicado. Sabe, eu sou assim... Eu e o Gabi somos assim, né. A pessoa normalmente, né... Muitas vezes... Não tá nem aí, mas a gente não. A gente cuida, a gente faz, a gente vai atrás, blá, blá, blá. Tenta fazer o melhor. Enfim, tá. Aí, o que que aconteceu? Ano, em dezembro, eu tava em casa e eu tava meio pensando assim... Puts, Deus. Eu vou ter que voltar pra restauração? Eu não queria, sabe. Aquela coisa assim, se puder tirar isso de mim, se puder tirar isso fora de mim, eu agradeço. Mas eu pensei assim, bom, mas se Deus quer que eu continue... Porque isso foi o que aconteceu na confeitaria. Eu orei muito, assim. Deus, se não é pra continuar na confeitaria... Faz o Gabi esquecer essa ideia de falar com o patrão. Faz não ter lugar pra mim lá. E, tipo, nesse dia... E tinha, sabe. E era pra mim continuar naquela época. Sendo que eu já não queria, né. E eu falei, bom, só se Deus quiser que eu volte pra restauração, eu vou voltar. Se não se depender de mim, eu não volto. E, realmente, foi isso que aconteceu. Então, eu orei de novo pra Deus. Deus, por favor, me dá um caminho. Eu quero que seja o teu caminho. Sinceramente, eu gostaria que não fosse confeitaria, nem restaurante, nem nada disso. Mas, seja o teu caminho. Se tiver que ser, vai ter que ser. Aí, Deus me deu uma palavra, né. Que foi muito importante pra mim. Pra me segurar nesses dias, porque eu tava preocupada, né. Como é que iam ser. Deus falou assim, eu tenho uma surpresa pra ti em janeiro. Espera que eu tenha uma surpresa. E eu tá. Então, a única coisa que eu fiz foi mandar currículo, de novo, pra uma empresa grande de supermercados aqui. Que era onde eu queria trabalhar. Eu falei assim, não, lá vai ser melhor, os horários são certinhos. Eu sei que tem duas folgas que eu precisava pra gravar. Então, eu vou tentar. Vou tentar, vamos ver. Se Deus não quiser, não vai querer. Então, eu fiz uma cartinha toda bonitinha, falando que eu queria trabalhar lá e tal. E nada deles, né. Eu até tinha feito entrevista antes nesse lugar e também nada. Ou seja, por mais que eles gostassem de mim e tal, por algum motivo, não rolou. Então, eu tava com essa palavra, né. Que Deus tinha uma surpresa pra mim. Eu não mandei currículo. Desesperadamente, como eu mandei das outras vezes. Que eu mandava pra vários lugares de netempregos. E mandava, tipo, ia nos lugares, deixar currículo, eu não fiz nada. Eu simplesmente esperei a palavra que Deus me deu. Que em janeiro ia ter uma surpresa pra mim. Então, foi ali, final de dezembro. O Gabi falou com uma cliente dele. Que é dona do lugar onde eu tô agora. Que o Gabi falou, ah, minha mulher saiu da confeitaria. Da outra confeitaria, não sei o que. E tal, tô procurando emprego, não sei o que lá. E ela disse, ah, me dá o currículo dela. Então, ela me chamou pra uma entrevista e tal. E as coisas que ela precisava naquele momento, era o que eu já tinha de experiência. Tanto ela precisava de uma parte administrativa, de que mexesse com o computador. Que fizesse algum certo tipo de documento e coisas assim. Que gerenciasse esse tipo de coisa. Quanto uma pessoa que tivesse experiência com criança. E é o meu caso, né. Eu atendia no consultório crianças. O meu público era... Os meus clientes eram muito mais crianças. Os meus pacientes eram muito mais crianças. Porque a gente tinha convênio com as escolas ali perto. E eu sempre gostei. Eu tenho especialização em terapia infantil, diagnóstico e tal. Então, eu atendia adultos e adolescentes, mas muito mais crianças. Enfim, e eu sempre gostei. Né, sempre... A companhia de crianças sempre, pra mim, sempre foi feliz e boa. E foi isso que aconteceu. E... Aí eu fiz entrevista com ela dia 30 ou dia 31 de dezembro. Sabe? E dia 2 eu já tava trabalhando com ela. Então, Deus me deu uma surpresa realmente, assim. Né, uma surpresa... Aí eu cheguei lá. O ambiente é outra coisa, assim. É muito legal. O horário é certinho, sabe? É das 9 às 18. Ou seja, eu tenho uma vida após aquilo ali. Eu... Trabalho num ambiente com crianças que eu amo. Isso, eu amo, 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 amo. Né, eu tenho contato com elas. Eu posso, né... Eu gerencio, muitas vezes, alguns momentos com elas. Ao mesmo tempo, eu tenho que lidar com questões de computadora, que eu amo. Né, eu amo tecnologia. Desde criança eu cresci com isso. Meu pai trabalha com isso, tem formação nisso. Então, desde criança eu sempre acompanhei ele com isso. E a tecnologia nunca foi um problema pra mim. Né, eu sempre tive muito contato. E ela tá precisando de outras demandas que eu, por acaso, também tinha interesse em lidar. Né, e fechou todas, assim. Fechou todas. Né, o ambiente lá é muito tranquilo. Todas as meninas são muito tranquilas. Né, ter que lidar com as situações também que eu já tava acostumada. Às vezes com pais que precisam de alguma coisa e tal. Eu já lidei com isso porque eu tinha que lidar com os pais dos meus pacientes. Então, é sensacional, assim, pra mim. Aqui não tem emprego melhor, sabe, pra mim. Neste momento, assim. Então, eu fiquei o primeiro mês em janeiro. Aí depois eu fui ficando mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Quando veio agora eu já tô com um contrato de mais tempo. Porque ela foi precisando de pouquinho em pouquinho. Até que agora realmente ela precisa por mais tempo. Então, eu tô muito feliz, assim, no trabalho que eu tô agora. Não tem nada a ver com cozinha. Então, eu não preciso mexer com nada de restauração, né. Nossa, é muito tranquilo. Eu tenho como comer lá. Então, eu economizo com comida. Que era uma vantagem na restauração, né. E é isso. Então, eu queria fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês que tem, assim, uma luz no fim do túnel. Assim, que é a minha trajetória. A gente já tá aqui há um ano. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Fevereiro, março. Um ano e cinco meses. Né. E agora, né. Há pouco tempo que eu realmente me encontrei num emprego que eu gostei, assim. Mas tudo nas mãos de Deus. Tudo eu entreguei. Né. Se tivesse que ser, ia ter que ser. Enfim, em qualquer lugar que ele mandasse. Mas, como Deus sempre faz a melhor coisa, né. Então, foi isso, assim. Tem luz no fim do túnel. Eu sei que muita gente tá sofrendo como eu sofri, assim, nesses lugares. Ou tem gente também que é tranquilo, sabe. Tipo, o Gabi tá lá há quase um ano na confeitaria, vai fazer agora. E pra ele é muito tranquilo. Ele acha que, tipo, eu... Pra mim, eu dou a mesma hora que eu. Pra mim, é ruim e pra ele não é. Entendeu? Pra cada um é diferente a experiência que tem. Tipo, ele não se importa em fazer as tostas mistas lá, ou as torradas, em fazer os cafés. Ele não se importa. Em lidar com os clientes, ele não tá nem aí. Sabe? Ele... Eu não, eu já ficava... E tinha que fazer aquelas coisas, sabe. Então, é de perfil ou de perfil. Não adianta. Sabe? É diferente. Pra cada um é diferente. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês... Ah, isso... Tipo... Tem emprego aqui, né. Uma coisa importante eu falar. Tem emprego aqui, principalmente na área da restauração, que é uma área que tem muita rotatividade, né. As pessoas, assim, que podem encontrar um trabalho com um horário melhor, com, sabe, com, assim, lidar melhor com a situação, elas pulam pra esse outro trabalho. Então, por isso que tem muita rotatividade. Então, com certeza, nessa área é muito mais fácil de conseguir. Mas, manda currículo pra tudo que é coisa que tu encontrar. Eu mandei pra tudo que é coisa na época que eu podia. E é muito importante falar com pessoas, ter indicações e, sabe, é muito importante. Porque a maioria deles foi por indicação, né, que eu consegui. Então, aqui é muito importante ter uma rede de contatos. Assim, às vezes é difícil. É porque tu tá aqui. Eu realmente não conhecia ninguém, então... Mas é muito importante. Eu tô editando aqui o vídeo, né, de vocês que eu fiz de emprego e tal. Daí eu lembrei de uma coisa e eu decidi fazer com a câmera. Aqui do computador mesmo, que é bem ruim. Mas, enfim, porque a outra câmera eu tô botando os vídeos pra vocês, editando e tal. E uma coisa que me perguntam também, que eu esqueci de falar sobre emprego, é por que eu não trabalho, então, nas minhas áreas, na estética ou na psicologia. Bom, na psico, a gente tem que fazer aqui a validação de diploma. Ou seja, tanto a gente vai ter que estudar algumas matérias que eles julgam, né, que, por exemplo, na minha grade curricular não tinha, tanto eu vou ter que gastar uma grana, assim, pra fazer essa troca, tá? Então, é uma coisa que não é prioridade pra mim agora. A prioridade pra mim é a documentação, né? Então, não era prioridade nem gastar dinheiro com isso e nem tempo, porque eu teria que ter tempo pra me dedicar, né, nessa validação. Só que eu, enfim, o meu tempo que eu tenho ou é pra trabalhar pra conseguir documentação ou pra editar vídeos e fazer vídeos pra vocês. E também, claro, pra ter meu lazer, minhas coisas e me dedicar ao meu relacionamento e aos relacionamentos das pessoas que, mesmo longe, eu tenho que me dedicar também. Também, por que eu não trabalho na área de estética? Tá, a área da estética, assim como a psicologia, são áreas que tu tem que continuar se atualizando, estudando, se dedicando. Nós duas eu levava muito trabalho pra casa, né, tanto na psicologia, eu fazia muito pareceres em casa, fazia, estudava muito os casos em casa e na estética também. Eu treinava muito em casa, treinava em pele artificial, treinava, via muito vídeo de como é que eu ia fazer melhorar o meu trabalho, fazia muitos cursos, então também despendia muito tempo. E as minhas prioridades aqui são a documentação, ganhar dinheiro pra me sustentar e o YouTube. Então, essas coisas que despendiam uma terceira coisa, assim, eu não ia conseguir dar conta, me dei conta disso, assim. Então, é por isso que eu não procuro nessas áreas. Mas, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo aí, que eu expliquei minha trajetória e que eu disse que tem luz no final do túnel, porque tem mesmo, né, pra mim teve, graças a Deus. Eu tô trabalhando num lugar que eu consigo conciliar as minhas coisas, né, as minhas habilidades e um lugar feliz, assim, um lugar tranquilo. E, ao mesmo tempo, eu posso me dedicar ao YouTube, que é o, assim, pra mim, a grande prioridade agora também. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo muito pedido, muito pedido mesmo. E, se vocês tiverem dúvidas sobre trabalho, ponham aqui embaixo, que eu sempre tô atenta e estou sempre respondendo. Vocês podem ver aí nos outros vídeos, que eu sempre respondi as perguntas e tudo mais. E é isso. Eu agradeço muito que vocês viram até aqui, porque esse vídeo tá longo, né. Então, é isso. Até a próxima, então. Tchau!